O Ministério do Trabalho e Previdência paga nesta terça-feira, dia 18, a quarta parcela do benefício caminhoneiro TAC e do benefício taxista, referente ao mês de outubro. A nova data faz parte de uma reprogramação no calendário de pagamento dos benefícios. Com a mudança, anunciada na primeira semana de outubro, o pagamento do lote 5, referente ao mês de novembro, também mudou para 19 de novembro. Segundo o Ministério, as prefeituras podem enviar informações de cadastro dos taxistas até o dia 7 de novembro. E os caminhoneiros, se necessário, também podem preencher a autodeclaração até a mesma data. O pagamento referente a dezembro, antes previsto para o dia 17 do mês, com a reprogramação, passou para o dia 10. O governo avalia ainda a possibilidade de pagar uma parcela extra em dezembro aos taxistas. Os valores são creditados em conta poupança social, digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos beneficiários, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Não há necessidade de cadastro ou de envio de dados de conta para o depósito. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.